Bem-vindos de volta. Antes de voltarmos à conversa com Miguel Gomes da Silva, vamos aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde serão analisadas as tecnológicas, também as cotadas de saúde e de retalho, e também será analisado o S&P 500 e a sua evolução. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi realmente de vermelho, contrastando com as últimas três semanas, e podemos ver aqui no gráfico que as tecnológicas dominaram a contração, com a Microsoft, a Apple e Google a liderar as perdas, de destacar o setor da saúde, com comportamentos bastante positivos, e também o setor do retalho, aqui o Walmart, a Costco, a Target, com valorizações muito interessantes, e aqui a Omnipo, que está muito relacionada também com o mercado imobiliário, financeiro, nomeadamente das vendas de habitação. De resto, aqui o setor financeiro, com alguma correção, não muito, na semana antes de divulgar resultados. E em termos do mercado mundial, poderemos ver aqui o setor chinês, acionista, aqui com uma desvalorização da Alibaba de 6%, enquanto a Toyota Motors, no Japão, regrediu 5%. Em relação ao mercado geral, setores e praças, podemos ver que destaca aqui o setor dos semicondutores, de novo, com perdas carregadas, depois de ter tido aqui um período que era o ex-libris do setor acionista. E nada de muito extraordinário, por exemplo, na energia, teve aqui só um comportamento ligeiramente positivo, contrastando com o que tem sido comum. De resto, em termos de gráficos, podemos ver aqui o EURUSD, que temos vindo a ver semanalmente, e tem agora aqui uma resistência perto de 1.10. depois de ter quebrado este canal de forma descendente, vamos ver como é que se vai comportar, se irá regredir ainda mais. Isto depois terá, obviamente, é tudo consequências das políticas do BCE e da divergência entre a política do BCE e da Fed. Em relação ao S&P 500, temos visto aqui que já tinha quebrado há várias semanas esta linha descendente, portanto isto era bullish, mas agora está com a possibilidade de fazer um sinal bearish. portanto isto é um padrão que é o denominado EURUSD e caso ele venha aqui, que é muito provável ao nível dos 4.550 pontos no S&P e regrida, isto poderá significar aqui a perda destes ganhos todos desde março, meados de março, e de estar aqui a linha azul, o que é muito provável que venha a acontecer, que neste momento está nos 4.230 pontos. depois o BRENT, o BRENT, que também tem aqui a possibilidade de um cenário, de um padrão bearish, isto é um padrão de triângulo, e reparem, ele quebrou aqui em baixo estas linhas verdes, foi testar esta linha verde e regrediu neste momento, isto é o BRENT, está nos 98.85, e poderá vir rapidamente testar aqui a linha amarela, que neste momento está nos 87 dólares por barril. Finalmente, temos aqui o XLF, que é o ETF do setor financeiro dos Estados Unidos, e podemos ver que, comparativamente ao restante mercado, comportou-se bastante bem nas últimas semanas, estando apenas aqui num canal lateral de consolidação, ao invés do mercado que teve aqui uma correção mais acentuada. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, vai arrancar a época de resultados em Wall Street. Neste momento, quais é que são aqui os setores que te parecem melhores para apostar ou que poderão aqui obter melhores resultados? Desde logo, os primeiros que vão sair já esta semana, o setor da banca, com resultados aquém daquilo, ou pelo menos projetados, esperados pelos analistas, aquém daquilo que foram os resultados de igual período do ano passado. Isto tem muito a ver com aquilo que falávamos há pouco, do arrefecimento do mercado imbiliário, e termos assim menos concessão de crédito para habitação, mas também com a subida das taxas de juros, que normalmente é uma notícia positiva para a banca, mas esta dimensão pode gerar e está a gerar alguns receios de arrefecimento do crescimento económico, que têm um impacto negativo. Portanto, nos restantes setores, o setor de retalho, também nos Estados Unidos, partilha com a Europa um maior pessimismo. O setor tecnológico e aqueles setores que têm um recurso a mais capital intensivo, ou seja, que são prejudicados com a subida das taxas de juros porque vêem o seu endividamento mais caro, também serão penalizados. No entanto, eu gostaria de realçar aqui o setor da banca, que tem um desafio interessante para demonstrar, e é já esta semana, portanto, é o primeiro a sair, uma vez que a banca teve um debate muito... A banca do Wall Street, estamos a falar não da banca europeia, a banca americana, teve um problema muito sério que foi conseguir reter o talento, conseguir reter quadros, na maior parte de jovens, que constantemente saiam para a concorrência. Isto levou a um aumento de custos bastante significativo que os bancos tiveram que suportar, e agora vêem-se com o problema nas mãos em que vão ter que cortar custos para fazer face, precisamente, à redução dos proveitos. Portanto, eu diria que é o setor mais desafiante. Neste ano de 2022, tem tido uma performance, os principais bancos americanos têm tido uma performance abaixo daquilo que é a performance do índice SP500, de referência nos Estados Unidos. Portanto, eu diria que, para mim, é o setor mais interessante de acompanhar, porque normalmente as subidas de taxas, como as que vamos ter, são positivas para a banca. A banca foi muito penalizada nos últimos anos, com a descida de taxas. Portanto, eu diria que, para mim, é o setor neste ano de 2022. Não sei se é o melhor que vai performar, mas é o mais interessante de acompanhar. Miguel, o outlook vai ser fundamental em todos os setores. Mas achas que vai haver aqui um pendor das empresas, ou para restringir nesse outlook, devido às incertezas que existem, ou então para apresentar um cenário mais pessimista para os próximos nove meses? Desde logo, a guerra da Ucrânia veio mudar completamente as contas da própria Fed, que pensava subir as taxas de 50 pontos base e subiu apenas 25. Isto é, obviamente, igual em todo o mundo empresarial. Decisões de investimento que tenham que ser tomadas, ou que estejam a pensar ser tomadas, têm que pesar esta guerra na Ucrânia. Também marcas que estavam presentes na Rússia e que têm vindo a fechar a sua atividade e a desativar as suas vendas para este mercado, também vão ser penalizadas. nomeadamente artigos de luxo, as cadeias alimentares, como McDonald's, por aí fora. Há uma série de marcas que não vão conseguir, de imediato, conseguir comatar. Portanto, é para já de esperar que o outlook não seja animador. Mas lá está, nestas coisas, o que surpreende é se é mais animador do que aquilo que os analistas já estão à espera, que já descontaram, obviamente, porque não esqueçamos que o preço das ações já começou a descontar, precisamente, este declínio de negócio. Agora, se esse declínio vai ser, na voz das empresas, melhor ou pior do que aquilo que os analistas esperam, esse é que é o grande segredo e é o que vai ditar se as bolsas poderão ir para os níveis que o Marco referia, em termos de análise técnica, os 4.200 e qualquer coisa, ou se vai continuar em direção aos 4.700. Neste cenário, quais são os setores que serão mais afetados? Claramente, a distribuição será o retalho e ir para o retalho de distribuição será o mais afetado, pelo menos de imediato. Acho que as tecnológicas poderão ter aqui um espaço para crescer ou vão continuar a ser castigadas por causa da subida dos juros? As tecnológicas vão continuar a ser castigadas pela subida dos juros. Agora, vão ter tempo para apresentar aos seus investidores alternativas ao seu investimento. Tradicionalmente, o investimento nas tecnológicas não é, tirando aquelas convencionais Apple e Microsoft, a granularidade das tecnológicas precisa de algum tempo para começar a apresentar resultados. vai ter que fazer, se calhar aumentando o fundraising junto dos investidores. Como é que tu achas que o mercado vai reagir àquilo que referiste há pouco, do maior interesse que vai passar a existir sobre, por exemplo, investimento em rendimento fixo, que não existia há pouco tempo? Era aquilo que eu dizia, as taxas de juros vão deixar de ser, ou o investimento em depósitos vai deixar de ser o parente pobre dos investimentos. Com as yields americanas na casa dos 2%, as ações têm um desafio maior, que é que o chamado risk reward vai ter que compensar. Este vai ser o desafio de 2022, que é até que ponto, mas também há, também há, este é um dos argumentos, no chamado teto das yields dos treas dos norte-americanos, que é precisamente a partir deste certo ponto, os investidores tendem a comprar treas e isso trava, de certa maneira, a subida das yields nos Estados Unidos, precisamente por esse redirecionamento. Portanto, penso que numa primeira fase vai haver, obviamente, um desinvestir de ativos de maior risco para canalizar para ativos de menor risco, como são o caso das tragedies, que apresentam taxas muito interessantes, mesmo a 5 anos, portanto, a chamada belly da curva, mas depois, no longo prazo, e os investidores, sobretudo os investidores institucionais, olham para o longo prazo lá à frente, com esta descida projetada dos juros nos Estados Unidos em 2024, poderíamos ter aqui o rebalancear das carteiras e não ser nenhum drama para o mercado de equity esta subida de juros. Obrigado, Miguel. Voltamos agora a um breve intervalo e regressamos já. Tchau. 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 Tchau.